Música Da maneira que me agarro e pede pra dançar Diz para eu ficar parado e só pra acompanhar Quando dei por mim, eu já estava descontrolado Tentei fugir, mas começas a enroscar o pior E eu sei que és um assassino, assassino, assassino Abusas de mim e não quer saber Queres um assassino, assassino, assassino Tu queres o que eu quero dar pra ver Tenho a certeza que o teu desejo é meter Que eu sei onde isso vai dar Eu quero que tu saias, mas quero o pior É que eu sei que és um assassino, assassino, assassino Abusas de mim e não quer saber Queres um assassino, assassino, assassino Que tu não dá pra siataba E agora eu vou deixar de me E não quero ser